Olá, amigos do canal Vista Pátria, e quem fala é Alan Frutuoso. Hoje, dia 6 de março de 2023, segunda-feira, pós-vitória do Vasco sobre o Flamengo, que já torna a semana muito mais agradável. Mas vamos falar aqui de assunto relevante, de assunto sério, que trata-se do aliado do Lula, amigo, além de aliado, ele é amigo pessoal do Lula, que foi preso, foi preso nesse final de semana, você vai acompanhar aqui. Também tem a fala do Eduardo Bolsonaro no Cipec, nos Estados Unidos. Vou trazer lá mais para a metade do vídeo, por isso assista até o final, tá? Vamos começar aqui pelo MST. O MST tem algumas correntes de atuação. Dentre elas tem o que é chamado ali de Frente de Luta, como é o nome? FNL, né? Que é a Frente Nacional de Lutas no Campo e Cidade, que é comandada por José Rainha Júnior. O José Rainha, ele é amigo pessoal do Lula. Inclusive, tem várias fotos deles antigas, né? Almoçando, comendo junto, sempre esteve na campanha pelo PT, aparece ao lado de Lula por diversas situações e foi preso. O crime dele é o crime de extorsão, porque além dele comandar invasões de terra, nesse chamado Carnaval Vermelho, vocês devem ter visto o Guilherme Boulos invertendo os valores da sociedade e chamando os fazendeiros organizados, os fazendeiros de pessoas do campo, que se organizaram para expulsar os invasores do MST de milícias armadas, taxando aí esses cidadãos de bem, de milicianos armados. A milícia dos Estados Unidos é permitida, mas não é nem essa questão, esse não é o ponto. O ponto é a sociedade civil organizada, com a ajuda da polícia e da justiça, atuando contra essas invasões. Então foram feitas várias invasões de terra no oeste de São Paulo e o José Rainha comandou, comandou ele aí com o seu grupo, essas invasões. Então é a Frente Nacional de Luta do Campo e Cidade, que é uma espécie de filial do MST. Ele foi preso no sábado e no domingo passou por audiência de custódia e permanecerá preso. Ele é preso por extorsão, porque o crime, na verdade, isso é coisa de luta social, a gente sabe que não é bem assim. E o José Rainha, amigo do Lula, aliado do Lula, que esteve várias vezes no gabinete de transição em Brasília, durante o final do ano, ele participou ativamente das questões lá de composição do novo governo. Ele é acusado de extorquir esses fazendeiros no pontal Paranapanema, na extrema oeste de São Paulo. O Guilherme Derritte confirmou que a operação foi feita aí no estado de São Paulo, ele que é do governo Tarciso, que era deputado também, o Derritte, e prendeu essa turma toda aí, prendeu o José Rainha. O José Rainha foi preso por conta desse carnaval vermelho. O José Rainha, ele faz parte de um levante que está acontecendo, não só em São Paulo, como também no Mato Grosso, ele comandou uma invasão no Mato Grosso, em várias, ali no pontal Paranapanema. E também teve um episódio muito interessante nesse final de semana, que foi a organização de agricultores lá na Bahia. A Bahia também tem sofrido uma onda de invasões, e não foi diferente dessa vez. Só que vocês verão aqui as imagens, que estão viralizadas na internet, vocês vão entender o contexto dessas imagens aqui. Primeiro, vamos ver o vídeo juntos, e após o vídeo, eu trago o contexto do que aconteceu. aqui a aviação, a aviação Camacuã, não vai entrar, vai entrar no portão, e a gente vai chamar o dono da aviação para saber quem pagou o frete, tanto o de ontem, desse ou de ontem à noite, quem está por trás disso, porque existia um carro de luxo a 1h30 da manhã na fazenda para liberar o pessoal. Então a intenção nossa é descobrir quem está por trás disso. Peço a vocês que não incomode ninguém, não mexam nas coisas de ninguém. Todos aqui são produtores, tem terra. O que a gente está lutando é o quê? que não mexam nas nossas coisas. Então também não vão mexer nas coisas deles. Beleza. É. 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 Nós vamos falar para o dono da aviação lá que a próxima vez que passar o ônibus sem terra aqui nós vamos botar fogo no ônibus. É. 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 Nesse momento o ônibus está parado aqui, passando pelo município de Santa Luzia, escoltado pelos produtores rurais. É a primeira vez na história é que um ônibus cheio de sem terra é capturado. Eles estão presos dentro do ônibus, os produtores não deixam descer. O ônibus vai ser escoltado até a empresa para saber quem pagou o frete desse ônibus para trazer esse pessoal para cá. Veja uma fila de carros de produtores rurais de Camacã e região que vieram se mobilizar em defesa da fazenda Ouro Verde, uma fazenda muito produtiva, e foi invadida ilegalmente. Pois bem, isso aí que vocês acabaram de ver aconteceu após a invasão da fazenda Ouro Verde no município de Santa Luzia, lá na Bahia, na região de Calcaueira, Cacaueira, região Cacaueira, na verdade, que faz cacau, que produz cacau, lá na Bahia. E esses membros do MST foram lá invadir essa fazenda Ouro Verde. O que o pessoal fez? Como vocês puderam ver no vídeo, eles não só tiraram os invasores, colocaram eles no ônibus, foram até a aviação, que a aviação fica em outra cidade, então eles foram conduzidos para a cidade de Camacã, e lá eles questionaram a empresa de transporte quem financiou os atos. Vamos lembrar que nós estamos tendo uma perseguição a vários patriotas Brasil afora pela máquina do Estado com a ajuda do Supremo Tribunal Federal com o pretexto de ataque à democracia e eles estão querendo saber quem financiou as caravanas. Inclusive, vários homens de bem tiveram aí que não estou falando de caravana de filtrado, não é disso, falando realmente caravanas que foram feitas para as pessoas irem para Brasília, ficar no QG, muitas pessoas ali do agro financiaram os movimentos patrióticos. E essas pessoas tiveram inclusive seus bens congelados, tiveram seus bens confiscados pelo Estado. Enquanto isso, eles não têm a mesma sanha de investigar casos como esse. Então o próprio povo foi lá até a empresa de ar e falou meu amigão, quem pagou? Quem pagou essa caravana? Porque algum dinheiro saiu de algum lugar. E ali eles saíram para invadir terras, como a Fazenda Ouro Verde. Então nós temos o José Rainha, aliado importante do Lula, preso por extorsão. Ele invadia as fazendas para depois pedir dinheiro para soltar. É um sequestro. A extrema esquerda está dizendo que esse ônibus foi sequestrado por extremistas de direita. Mas na verdade, quem fez o sequestro são eles. Se você toma alguma coisa para liberar mediante resgate, mediante pagamento, isso é sequestro. Puro e simples. E é por isso que o José Rainha está preso. Está preso. Ele e o seu aliado lá. E agora eu quero mostrar para vocês, vocês sabem, mandamos lá o Tassimar para cobrir, trazer bastidores do Cipec aqui para vocês. E tem uma fala que ocorreu no mesmo dia da fala do presidente Bolsonaro, que eu vou reproduzir para vocês agora. O Eduardo Bolsonaro levando os problemas do Brasil para o mundo. Isso é muito importante, inclusive falando em inglês, isso é mais fácil de poder viralizar e levar esse conteúdo para o mundo. Vejam aí a fala do Eduardo Bolsonaro, a sua participação no Cipec de 2023. E, para terminar, a primeira coisa que o Lula da Silva fez quando ele tomou o ofício, foi about gun control. A primeira speech do Lula da Silva as presidente, ele estava cancelando tudo que o Jair Bolsonaro fez durante os quatro anos quando ele foi presidente do Brasil. E durante esses quatro anos, nós vimos a maior drop em risco em todo o país do Brasil. que o Jair Bolsonaro estava dando mais acesso para as pessoas para comprar as armas em estores, não no mercado. so, mais legal guns menos murders. imagine here a senator that you like, I don't know, Randy Paul, Ted Cruz, Marco Rubio, and then after the election they start to make questions about the elections and then the Supreme Court say, okay, shut down the social media of the senator. this is happening in Brazil now. That's why it's so important CPAC and some independent media to cover what is happening in Brazil because you are one of our last hope in the world when we talk about free speech, when we talk about freedom and all of that. So, that's why we need to be connected and changing experiences, exposing what are they doing in Brazil, what are they doing in the U.S., because today is in Brazil, tomorrow is in Mexico and then in the United States. That's it. So, those are the polls that show the censure in Brazil, show the persecution of the political of the president of Jair Bolsonaro, even having a suposed election with 50-50% with a minimum given by the TSE to Lula. And, obviously, that this doesn't mean that there a majority of the society to be able to be able to be able to do of Jair Bolsonaro. What we're seeing is a revantism. This was put on the talk of Eduardo Bolsonaro there in the CPEC. Very important. And I want to you to comment what you think of the talk of Eduardo Bolsonaro. People, let's end go ahead and go ahead. a todos vocês. Um forte abraço a todos. Uma semana patriótica e vascaína para todo mundo. Forte abraço.